Fala pessoal, Shark, Turtina Era, chegando pra mais uma seleção de semana aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o Tubarão a fugir da extinção Aqui também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou o seu pôster do Cadê a Resistência Links aqui na descrição do vídeo E hoje pessoal, a gente vai voltar a jogar na Tier Yuyu E eu vou usar um time aqui que é em volta da Starm, tá? É um time que eu vi lá no canal do PokeMMG E é um Pokémon que o nosso padrinho Jaquetinha, o Ítalo Andrade aí Acabou escolhendo para eu fazer uma seleção de semana em volta Então Ítalo, parabéns por ter ganhado o sorteio E obrigado por ser padrinho no canal Então a gente vai usar um time de Starm essa semana, tá? É um Starm mais ofensiva Vamos aí começar então por ela, nossa estrela da semana A nossa Misty, a nossa Starm aí Não preciso nem explicar o porquê, né? Homenagem ao anime aí Misty, nossa Starm segurando o Orion Z Que é o Z Crystal Que transforma golpes do tipo água em Z Moves do tipo água aí A habilidade dessa Starm aqui é o Analytic Que se a gente atacar por último no turno Ou na troca do adversário A Starm aí bate com 30% a mais de poder com os nossos golpes Combinado aí combinado com o Hydro Pump Hydro Pump é um golpe Special com 110 de Power 80% de Acurus Mas não tem efeito secundário Essa Acurus aqui é a única coisa que me preocupa O bom é que tem o Orion Z Então pelo menos durante um turno na batalha A gente vai acertar com certeza o adversário Com o nosso Z Move com o Hydro Pump Psychic aí é o nosso Stab pelo lado psíquico Um golpe aí Special com 90 de Power 100% de Acurus Que tem 10% de chance de abaixar a Special Defense do adversário Quando a gente usa o Psychic Ice Beam aí é o nosso Coverage do tipo gelo Principalmente pra acertar o Hydreigon Que seria imune ao Psychic E aí resistiria o nosso Hydro Pump Ice Beam também acerta muito forte o Gliscor Matando ele aí de prima, velho Já que o Hydro Pump tem... Acho que se ele for bem Special defensivo Tem chance dele sobreviver Mas o nosso Ice Beam aí É o nosso Coverage do tipo gelo Special com 90 de Power 100% de Acurus Que tem 10% de chance De dar Freeze no adversário E Rapid Spin tá aqui Porque esse aqui é o nosso Hazard Controller Esse aqui vai limpar os Hazards do nosso lado do campo A não ser que ele tenha alguém pra dar Spin Block na gente Mas o Rapid Spin aí É um golpe normal físico Com 20 de Power Que a gente usa ele mais pra limpar os Hazards Do que pra dar dano, tá gente? Ele aí limpa todos os Hazards do campo E se a gente tiver com o Lead Seed Limpa isso também O que é bem legal, mano A nossa Starman tá carregando 152 no Special Attack 152 na Speed Team de Nature E os últimos 4 pontos estão na Special Defense E por que sim? Então essa aqui é a nossa estrela da semana O Pokémon que o Ítalo escolheu pra gente fazer O time volta Então essa aqui é a nossa Starman Nossa Misty Próximo Pokémon aí Vai ser o nosso Shunk O nosso Big Shaq Voltando aí ao canal Esse aqui vai ser o nosso Hazard Setter Do time Ele que tá carregando o Mental Herb Que durante o primeiro turno da partida É certeza que a gente vai conseguir setar Hazard A não ser que a gente tome um Freeze da vida Ou um Flint da vida Aí a gente não vai conseguir setar Hazard Mas por conta do Mental Herb Que não deixa a gente tomar Taunt nem nada E o Sturge Que é a habilidade do Shunk Que não deixa a gente tomar um Hit KO É certeza que pelo menos Ou Stealth Rock Ou Stick Web Vão ser setado em campo O que é muito bom Então o Sturge aí Se a gente tiver de sangue cheia A gente não toma o One Hit KO Aí os golpes que a gente tá carregando são O Infestation Que é o Stab dele pelo lado do Bug Na verdade não vai dar muito dano Porque o Shunko não tem nem ataque E nem Special Attack O Infestation tá aqui Mas pelo dano passivo Que ele dá durante 4 a 5 turnos E também pra prender o Pokémon adversário em campo Caso a gente queira Uma troca de graça com outro Pokémon Enquanto o Shunko morre Stealth Rock tá aqui Pra gente sujar a arena adversária Esse aqui é o Rocker do nosso time E Stick Web Também pra sujar a arena adversária Mas o efeito da Stick Web É que qualquer Pokémon Que tá tocando o chão Quando entra em Stick Web Perde um estágio de Speed Então perde aí 33% da Speed dele E Encore tá aqui Pra gente dar Encore Caso algum Pokémon adversário Tente se setar Na frente do Shunko A gente dá Encore nele E aí ele fica preso no golpe Que ele estiver se setando O que é bem útil aí Em batalha E o nosso Shunko Tá bem defensivo mesmo Que o objetivo desse Shunko É setar Hazard e morrer Ele tá carregando 152 no HP 164 na defesa Relaxed Nature E os últimos pontos Estão na Special Defense Então esse aqui É o nosso Big Jack Nosso Shunko Voltando pro canal Próximo Pokémon aí É um que tá estreando No canal Velho É o nosso Nidoking O nosso Ragnar Lothbrok Mano Ragnar aí É uma homenagem Aos Vikings Aos Vikings A série Vikings Ragnar aí Nossa velho Que personagem Spoilers Ele morre Pra quem não assistiu Ah mano Eu espero que não veja Esse spoiler Mas velho O Ragnar era muito delicioso Eu fiquei muito bad Quando ele morreu na série Mas o Ragnar Era um rei muito foda Então o Ragnar E o nosso Nidoking Homenagem A série Vikings Tá segurando O Life Orb Que aumenta o poder Os nossos golpes Em 30% Mas toda vez que a gente usa A gente perde 10% Do HP Seria esse o efeito Caso ele não tivesse A habilidade Share Force O Share Force Aumenta mais 30% Dos golpes Do Nidoking Caso o golpe Tenha um efeito secundário Aí esse efeito secundário É cancelado Esse efeito secundário Não existe mais Mas em troca O poder do golpe É aumentado em 30% Fora que O Life Orb Não vai dar Recoil No Nidoking Por conta do Share Force Então com Um combo muito usado Para pokémons Que tem Share Force Carrega o Life Orb Porque você perde Esse efeito do Life Orb De perder vida Só ganha o boost Mesmo Nos ataques Então praticamente A gente aumenta Esse 100% Do poder dos nossos ataques Em troca Só do efeito secundário Deles Já que nem a vida A gente não perde Então um combo Muito bom aqui Entre Share Force E Life Orb E aí a gente Tá ganhando Só golpes Covered mesmo E Stabs Todos eles Com efeito secundário Então todos eles Vão ganhar o boost Do Life Orb E do Share Force O Sludge Wave É o nosso Stab Pelo lado Poison É um golpe especial Com 95% de Power 100% de Accuracy Aí essa chance De 10% De dar Poison No inimigo Não vai existir Por conta do Do Share Force Earth Power É o nosso Stab Ele que tá carregando Ele que tá carregando aí 252 no Special Attack 252 na Speed Timidinete Pra gente ficar o mais rápido Possível com o Nidoking E os últimos 4 pontos Estão na defesa Porque sim Então esse é o nosso Ragnar Lothbrok O nosso Nidoking Estreando aqui no canal Próximo Pokémon É um Pokémon É um Pokémon Que tá voltando Pro canal Que é a nossa Adele A nossa Mega Altaria Segurando A pedra da Mega Evolução dela A Altaria Niche A habilidade Da Altaria Não da Mega Da Altaria Antes da gente Mega Evoluir É um Natural Cure Que cura a gente De golpe de status Caso a gente saia de campo Então caso a gente Entre em algum Tóxico Sleep da vida E a gente não queira Ficar com esse Estatus na Altaria É só sair com ela Antes de Mega Evoluir Que ela se cura naturalmente Por isso que a habilidade Se chama Natural Cure Mas depois que a gente Mega Evolui Com a Altaria A habilidade dela Vira o Pixie Leite Que transforma Os golpes normais Em golpes do tipo Fada Fora que aumenta O poder desses golpes Em 20% Além disso Então é uma habilidade Muito boa aí Na Mega Altaria Ela que tá carregando aí O Fassade Que vai ser o nosso Stab por conta Da habilidade do Pixie Leite O Fassade aí É um golpe físico Com 70% de Power 100% de Accuracy Que dobra de poder Caso a gente esteja Com algum golpe de status Então O objetivo com essa Altaria É tomar um Burn De alguém Porque o Burn Não tira muito o HP Ela tinha 6% Só do HP A cada rodada E abaixaria o ataque Dela sim Mas por conta Do Fassade O efeito do Burn É cancelado Tá ligado Então o Fassade Vai bater mais forte Ainda Fora que vai ganhar O Pixie Leite Por cima de tudo Então o Fassade Vai ser o nosso Tab mais poderoso Caso a gente tome Um Burn Da vida Earthquake Que aqui é um golpe É um golpe Para Cover Um golpe do tipo Ground Físico Com 100% de Accuracy Que não tem efeito secundário A não ser o efeito Com o Dig Mas ninguém usa Dig Rust aqui Para a gente curar a Altaria Toda vez que a gente usar O Rust recupera 50% do HP dela Mas a gente perde O tipo voador Quando usa o Rust Então se a gente usar o Rust Enquanto ela estiver na Altaria Normal Quando a gente usar o Rust Ela só fica do tipo dragão E aí o último golpe É o Dragon Dance Que toda vez que a gente Usa o Dragon Dance Aumenta um estágio De Speed E outro de ataque Toda vez que a gente Usa o Dragon Dance É muito bom Para a gente se setar Com a nossa Mega Altaria Ela que está carregando 152 no ataque 152 na Speed Adamantinete Para a gente bater O mais forte possível Com essa Altaria E os últimos 4 pontos Estão no HP Só para o nosso HP Aqui ficar ímpar Não sei se isso importou Não Porque 150 é divisível Por 4 Se for Importou Se não Não vai importar não Dividido por 4 Não, não importaria Então tanto faz Aqui está assim Assim, tá Mas aí eu coloquei No HP Porque sim Então essa aqui É a nossa Adele Nossa Mega Altaria Voltando Para o canal Dourada Lindona, velho Próximo Pokémon aí É uma estreia De um Pokémon aqui no canal Que é o nosso Case O nosso Magneton Homenagem ao Interestelar Eu nomeio o meu Magnezone De Tars Mas aí o Magneton Vai ser o nosso Case Que é o outro robozinho Do filme Só que o Case É um pouco mais apagado Do filme Porque ele é bem quietão O Tars fala por eles dois Então o nosso Case O nosso Magneton Está segurando O Choice Scarf Que é o item que Quem estiver segurando ele Aumenta 50% da Speed Mas a gente se prende Em algum golpe Quando usa um golpe Com o Pokémon Que está segurando Um item Choice Então a gente Entra em campo Usa um golpe A gente só pode usar Aquele golpe Até sair de campo E voltar de novo É um item muito bom Porque aumenta o Speed Mas a gente fica preso No golpe É isso que eu quero dizer A habilidade do Magneton É o Magnet Tipo pra gente prender Pokémons do tipo metal Em campo O objetivo do Magneton É trapar o Mega Scissor Ou o Fortress Pra gente matar eles Aí facinho Facinho com o nosso Hidden Power Fire Ele está carregando aí O Volt Switch Que é o nosso Step Pelo lado elétrico Que dá iniciativa No jogo pra gente Porque toda vez Que a gente usa o Volt Switch A gente já sai de campo Automaticamente Thunderbolt É o nosso Step Mais poderoso do tipo elétrico 90 de Power 100% de Acuros Com 10% chance De paralisar o inimigo Flash Cannon É o nosso Step Pelo lado metal Special 80 de Power 100% de Acuros Com 10% chance De abaixar a Special Defense Do inimigo E Hidden Power Fire Como eu falei pra vocês Pra gente conseguir Arrebentar aí Scissors E Fortress Da vida Aí o nosso Magneton Tá carregando aí 152 no Special Attack 152 na Speed Time de Nath Pra gente ficar o mais rápido possível Principalmente segurando O nosso Choice Scarf E os últimos 4 pontos Estão na defesa Porque sim Então esse que é o nosso Case Nosso Magneton Estreando no canal E o último Pokémon Do time Dessa semana Da Starmy Vai ser o nosso Chimilone Nosso Brilum Dessa vez eu vou usar O Brilum normal Eu normalmente carrego O Chimilone E Shine Mas dessa vez Eu vou testar O normal Pra ver se eu curto mais Mas o nosso Chimilone Nosso Brilum Tá segurando O Life Orb Que aumenta 30% do poder Dos nossos golpes Mas toda vez Que a gente ataca O adversário A gente perde 10% do nosso HP A habilidade Do Brilum Vai ser o nosso Technician Que golpes Com 60% de Power Ou menos Ganham 50% A mais de poder Então os nossos Dois Stabs Aí O Mach Punch Que é um golpe Stab pelo lado Lutador Físico 40% de Power 100% de Acurs Que vai ter prioridade Mais um Vai ganhar o poder Technician Então um golpe Que vai ter 60% de Power Mais o Stab Então um golpe Com 90% de Power Com esse nosso Brilum E com prioridade Bullet Seed Vai ser o nosso Golpe aí Stab pelo lado De Grama É um golpe Físico de Grama Com 25% de Power 100% de Acurs Que acerta De 2 a 5 vezes O adversário Então pra cada golpe Boostado pelo Technician A gente vai bater Muito forte com ele Principalmente se a gente Levantar um Sword Dance Combinado ainda com o Life Orb Então é um golpe Muito poderoso Nesse Brilum Como é que aumenta? Aumenta 50% Então vai pra 37% de Power Mais Stab em cada Hit É muita força É muita força Mas se a gente pegar 5 hits É muito, muito poderoso mesmo Então aí O Bullet Seed É o nosso golpe Stab pelo lado de Grama Spore aqui Pra gente conseguir Pôr os adversários Pra dormir Spore é um golpe Muito quebrado do jogo Porque é um golpe Com 100% de Acursi Que põe o adversário Pra dormir Com garantia Isso é muito, muito bom mesmo Então Spore aí Pra gente pôr o adversário Pra dormir E Sword Dance Tá aqui Pra gente conseguir Se setar com o Brilum Aumentando 2 estágios Do ataque do Brilum Pra cada Sword Dance Que a gente aumenta Fazendo com que Esse bicho Fique muito, muito, muito Poderoso mesmo Então ele tá carregando 252 no ataque O ataque dele já é altíssimo Depois de um Sword Dance Combinado com o Technician Life Orb Esse bicho vai bater Ridiculamente forte 252 aí Na Speed Jolly Nate Pra gente ficar O mais rápido possível Com o Brilum E os últimos 4 pontos Estão na Special Defense Então esse é o nosso Chimilone Nosso Brilum E esse aqui pessoal É o time Que eu vou usar Essa semana aí Para o nosso Ítalo Andrade Padrinho Já que tinha Que escolheu A Starmy Como estrela Dessa semana Então Ítalo De novo Muito obrigado aí Por ser padrinho Do canal Por apoiar o canal E eu espero que você Curta o time aí De Starmy Eu tô ansiosíssimo Pra usar aqui A nossa Dell E nosso Chimilone Mas aí eu quero ver Se a Starmy Vai dar trabalho Ou não Não tô botando muita fé Mas vamos usar ela Ela ainda sim E pessoal Se vocês estão Ansiosos Pelas batalhas Dessa semana Já deixa aquele Like embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas Pra não perder nenhum conteúdo Fica de olho no Tubarão E aí